Boa noite! Sim, é sábado. Estamos trabalhando. Eu vou mostrar para vocês como eu estendo normalmente lençóis. Por que só lençol? O roupa a gente pendura muito pouco. 90% das roupas são secas direto na secadora. O que não pode na secadora vai no cabide e vai em algum lugar para secar longe do sol. Isso daqui é um sistema de varal que eu fiz faz muito tempo e a princípio era para secar tapete. Por que? Quando você estende aqui fica um vão que normalmente corre ar entre o tapete. E aí eu vi que dava para estendê-lo em sol. Então eu tenho uma leva de varal. Eu vou mostrar para vocês também. Agora eu acabei de lavar uma remessa de lençol. Então nós vamos tirá-los das máquinas e estender aqui. Para vocês terem uma ideia, então... Deixa eu trocar a câmera. Então eles ficam pendurados por ganchinhos, uma corda, então você pode fazer um pouquinho de força. Tem bastante varal aqui. Normalmente as duas janelas ficam fechadas. E para não entrar poeira e coisas assim. Mas normalmente os varais precisam ser limpos. Aqui é a arara, normalmente onde eu estendo roupas molhadas. Então nós vamos estender também. E temos a nossa sala de máquinas com todas as roupas limpas. Temos aqui outra sala de máquinas. Então, eu vou começar pelos lençóis da Cliente X. Não usarei nomes. Aqui eu lavei três lençóis brancos. Eu dei um susto neles. Então, junto com esses lençóis, veio uma manta também. Os outros lençóis dela estão aqui. Gente, está tudo limpo. Então, sempre antes de começar a estender lençóis, normalmente eu limpo tudo. Então nós temos lençóis em todas as outras máquinas. Já volto que eu vou levar esse balde para a sala de estender. Então, voltamos. Eu acho que eu vou conseguir pegar tudo aqui. Então, aqui na sala de estender, eu vou separando as fronhas, porque as fronhas vão por cima dos lençóis. Daqui ele já vai meio que dobrado para a sala de passar. Então, facilita o trabalho de quem vai passar os lençóis. No caso do eu. Dobrou. Deu uma chacoalhadinha. Esse lençol, ele é composto por duas fronhas. Então, a fronha eu vou colocar na parte de cima do lençol. Ah, é muito, não vai secar. Gente, aqui é muito calor e seca. Então, se você estender o lençol aberto... Gente, isso aqui é maravilhoso. Marca muito pouco os lençóis. E agora vem o lençol de elástico. Então, o lençol de elástico, aquele mesmo esquema, igual na hora de passar. Ah, você vai juntar as duas pontas. Então, temos aí um jogo de lençol. Coim. Ele entra bem na frente do outro já. Tem a manta dela. Essa manta precisa de um varal só para ela. Então, vou terminar os lençóis e aí eu finalizo os delas. Os dela. Lençol branco. Bem branco, por sinal. Então, aqui, na hora... Conforme a gente vai passando, a gente já vem aqui, já recolhe e já leva eles, porque eles já estão meio que montados, né? Então, você gasta um pouco mais de tempo aqui e economiza na hora de passar os lençóis. Agora é um sem elástico. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Finalizei e aí para separar esses lençóis eu vou colocar a manta, então eu sei que da manta para lá, são os lençóis da cliente X, faltou uma fronha, pronto, vamos lá pegar outra remessa de lençol. Vamos pegar outra remessa de lençol, então aqui como eles ficaram, eu acho bem prático, agora nós vamos pegar os lençóis da cliente D, então para quem ainda não conhece, essa é a cereja prata de 14 kg, temos uma leva de lençol branco, e para essa mesma cliente nós temos uma leva de lençol colorido, e dessa mesma cliente nós temos temos essa colcha, só que essa colcha vai para finalizar então eu vou levar esses aqui para a sala de estender, deixa eu colocar aqui, colocado aqui dá para ver, dá, então as fronhas a gente separa, dobra o lençol no meio, e aí e aí E aí E aí E aí para quem está se perguntando se esse tipo de varal marca a roupa, ele marca, só que não é aquela marca igual fica o do fiozinho sabe, e fica sofrida a marca para tirar no ferro, a marca desse daqui é bem de boa e aí e aí e aí é as fronhas coloridas E aí eu também não costumo colocar nada do avesso, principalmente essas fronhas com aba, Será uma massa tudo Virou uma maçaroca De fronha Faltou duas fronhas Que eu vou colocar na próxima remessa de lençol Fronha e fronha A gente tem muita fronha dela Eu acho que essa fronha dela eu vou passar Tudo na secadora Não, vão ficar mais macias na secadora Pronto Já me pôr com o trabalho de estender 30 fronhas Quando o lençol de elástico Ele é muito grosso Igual é o caso desse daqui Que provavelmente vai ser o que Esse aqui é 400 fios Ele demora mais pra secar Então eu não vou dobrar ele igual eu dobrei os outros Eu só vou Puxar o elástico aqui Ele vai fazer a camada dupla aqui E a camada dupla aqui Fica mais fácil Temos outro de 400 fios King Então daqui E aí E aí E aí Esse aqui também é 400 fios, deve ser jogo com um daqueles dois brancos, só que como ele é sem elástico, ele vai dobrado. Dá uma chacoalhada neles, para diminuir um pouco as rugas, para dar uma dorzinha no braço depois. E aqui nós temos uma saia de cama, essa saia aqui é o terror para passar, então quanto mais bonitinha ela ficar, aqui menos trabalho a gente vai ter para passar. As fronhas dela, essas fronhas vão vir para esta secadora. O filtro está limpo, temperatura baixa, mais seco, secando. Aqui na Mille, abre minha filha, abriu. Aqui eu lavei uma remessa de toalha branca, junto com essas toalhas brancas, nós temos as toalhas coloridas, que foram lavadas no Brastemp. Ai, estão muito cheirosas essas toalhas. Isso entrefugou bem, porque já deve ter um tempo que terminou e está tudo colado ainda no cesto. Toalhas brancas e coloridas. E vão vir para esta. E vai vir para esta. E vai vir para esta. Isso vem para o lixinho. É essa colcha que nós ficamos de estender. Gente, pena que não dá para sentir o cheiro, porque está um cheiro assim maravilhoso. Eu vou estender ela aqui e já volto. Estendi ela. Coloquei as duas fronhas em cima, ó. O outro lado é verde. E aí tem a saia da cama. Então, colcha estendida. Próxima máquina de lançol é... Aqui, ó. Aqui é legal. Aqui tem dois vestidos. E aqui tem um terno. Eu vou separar os cabides que eu vou usar. Então, eu vou usar... Não, espera aí. Esse aqui. Esse aqui é o do terno. E eu vou usar... Esse aqui para calça. E esses de veludo para os vestidinhos. Vamos deixar eles estendidos aqui. Espera aí. Temos um pouquinho de barulho da secadora. A calça do pé. A gente vai dobrar ela. Colocar no meio. A parte de cima do terno. Tem o próprio cabide dele. Isso aqui é uma arma. É bom que não marca o terno de forma alguma. Temos um vestido. Temos outro vestido. Esses vestidos assim. Normalmente a gente usa esses cabides de veludo. Porque eles não escorregam. E não marcam a peça. Pronto. Uhul! Caiu, foi! Caiu, foi! Esse tripé está pedindo para ser jogado fora. Então, como que ficou? Os vestidos... O terno... E a calça. Então, eu vou deixar eles separados aqui assim. Porque eu sei que vai secar. Ah! Faltou... O cinto do vestidinho. O cinto do vestidinho a gente põe no meio do cabide. Aqui... Nós temos a cliente M. Aqui é mais uma porrada de lençol. Vou organizar aqui. Bom, eu vou estender eles e já volto. Para vocês, para não ficar tão longo o vídeo igual já está. Mais uma remessa estendida. Esse aqui é uma capa de edredom. Então, ela é dupla aqui e dupla ali. Então, a gente não dobra. Principalmente porque eu centrifuguei ela em velocidade mais baixa. Olha. As fronhas. Aí, se a gente entrar aqui... A gente tem todos os... Os lençóis. A manta lá do final. É legal... Olha aqui debaixo. Todo mundo estendido. E todo mundo tem espaço para o ar circular. Isso que é o legal. Então, tem espaço para... Ar, né? Que na verdade nem circula direito. Desse aqui eu tenho mais uma remessa que eu separei. Que eu lavei hoje. Aqui tem algumas roupas junto. Então, vai acabar que vai... Vai bastante coisa para a secadora. Bom, pessoal. É isso aí. Se vocês tinham alguma dúvida. De como eu fazia para estender roupa. Dúvidas solucionadas. E essa é a sala de passar. Bem-vindos.